Os preços dos combustíveis vão aumentar. Esta segunda-feira os combustíveis subiram. É uma notícia que volta e meia já sabemos que vamos ouvir. É triste. O meu nome é José Bernardo e entrevisto pessoas na rua. E neste vídeo vamos descobrir se os portugueses ficam ou não irritados com o elevado custo dos combustíveis. É pagar e não for. Vamos também tentar descobrir de quem é que é realmente a culpa. Eles o querem é... E ainda tivemos tempo a conversar com o condutor de um veículo elétrico. Um amigo meu disse que vocês que naquele dia mandaram para a internet. Mas não ficou chateado comigo ou ficou? Não, não, não. Vamos lá então descobrir o que é que as pessoas acham em relação aos preços dos combustíveis. Qualquer dia vamos todos morar para a rua. O que é que a senhora acha em relação aos preços dos combustíveis? Isto está tudo de uma maneira tão cara. Tem alguma opinião em relação aos preços dos combustíveis, o senhor? Tenho. Quando vou para mim, não estou em baixo. Eu não tenho carta de condução, nem tenho carro. O que é que o senhor acha em relação aos preços dos combustíveis? Não estou cá. O estado de papo é metade dos dinheiros dos combustíveis. Acho que é degradante. Pá que nem sei o que é que é dizer, mas já estive mais barato. Eles fazem o que querem e não querem o tempo. Ok. Sobos, jobos, 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 dez, des, sobos, sobos. Pode ser o governo a tentar lixar as pessoas? Ou o governo ou as grandes empresas, não é? Normalmente se calhar trabalham os dois em conjunto. Podem olhar pelo povo para aqueles que os elegem. Eu penso que sim, eu vejo as pessoas a queixarem-se. Olha, miguinha, gente daqui, eu já tenho dito, vocês não vão ter sorte. Mas ele depois se lá apanhar, além do ordenado, ainda querem mais, pá. Também vai dos bidum, do petróleo, que vem lá. E a inflação, que em Portugal é hiper, hiper, ultra, ultra, super, 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 também tem a ver com isto. Estão muito baratos. Estão, estão. São só para bolsar alguns, não é? São bons, porque eu estou. Está bem disposto ou não? Tudo a andar? Yeah. Preços dos combustíveis. Cadeiras pior. Ora, está uma desgraça. E como é que resolvíamos isto? Não sei lá, não sei. Primeiro é entrar pelo Parlamento a dançar. Isso mesmo. O Parlamento a dançar é... Baixas os olhos. Baixas os olhos. Podemos fazer outra criografia. Então. Como é que seria? Como é que é? Ficar assim, não sei, baixem os preços. Assim, não? Baixem os preços. Baixem os preços. Baixem os preços. Isto está cada vez pior. Yeah. Yeah, my man. Gostei de fazer, ah. Muito obrigado, resto de bom dia. Também gostei de ouvir. Muito obrigado. Fica uma próxima. Quero ver a sua cena. Zé Bernardo. Zé Bernardo. Vamos falar com o Zé Bernardo. Em Outubro. Em Outubro. O que é que posso me dizer, acha, dos combustíveis? Tenho pouco dinheiro e falta-me o dinheiro para os combustíveis e andei triste. E eu também estou muito triste como o carro está na oficina. Olhe, espero que melhore o carro. Muito obrigado, resto de bom dia. Até à próxima. E eles deveriam ter mais olhamento pelo pequenito, pelo povoão, não é? Porque o Zé povo. Toda a gente que compensa ir à Espanha, ainda que gaste mais combustível para lá ir abastecer, vão à Espanha. Há muitas vezes a mandar, quer dizer, mandam, mas mal. Olha, é daquilo-se tudo. Eu não tenho carros iniciais com andazano. Nem queres saber, pois não? Não. Está lixo. Quem tem que se preocupe com isso, não é? Ora, não, já morreu. O meu sentimento tem um resto de bom dia. Pois, pois, olha, já me deu merda. A senhora acha que... Não, eu só o acho no chão. O chára agora não o acho nada, porque isto é de borla. Eu acho no tracinhês. Quando o chára estão aí, convido, vamos aos três loucos. O que é que vamos fazer para os combustíveis baixar? Nós, enquanto povo. Fazer. Tirámos logo o Luís Montenegro. Não, o Montenegro é o Montenegro. Vem lá, se faz lá uma coisinha, para isto não ficar assim tão negro. E o que gosta mais da Pinto Nuno Santos? Ah, mas eu não gosto, eu gosto das mulheres. Aí também não vale a pena lá pôr. O preço dos combustíveis? Não sou de carro. Opa, isto cada vez está pior e para melhor não vai. Se o senhor tivesse o número do responsável pelos combustíveis do governo, o que é que o senhor te dizia? Dizia-lhe que tenha um vergonha. É não os gastar. Andar a pé. Façam como é fácil. Andar a pé. Ando pelos portos pulidos. Andarem mais a pé, não é? É, e de autocarro. Que é como eu ando. Sempre de Mercedes, não é? É aquela piada. Uma piada mais antiga. Andar, olha, andar de autocarro como eu ando. Ter o carro na garagem. Agora vou com muito a pressa. Acompanho-a. Eu não gasto combustíveis. Porque andei a pé, não é? E o futuro dos jovens portugueses é irem todos lá para fora. Então, olha, a procura deles, aqueles andam à procura de gastar o dinheiro todo, claro também. Sabes que esta carteira andou assim, tentaram matar no dia 21, mas a deles está sempre cheia, a minha que está sempre vazia. Entreviste de empregado, senão estás armado. É isso mesmo, muito obrigado. Só te posso aconselhar que não entreviste de empregado, senão começam até a falar isto é triste, isto é triste, isto é triste, aquilo é triste, aquilo é triste. Fica tão triste que a câmera lá emparte e sair de obra e apoiar um problema. Sabe, triste, 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 a mim não me ouvi falar nada disso. Eu não consegui falar. É uma tristeza. Temos que ser positivos, porque a gente já passou muito e ninguém dá valor a isso. Quando era nas carroças era pior, não era? Ora bem. É nada. Ah, não se eu estou simpático. Bem me pareceu que tinha que ser simpática, tinha que ser sua mulher. Olá, bem disposta? Minhas filhas estão tão queridos. Vocês são fantásticos, que fazem um excelente trabalho, que são muito, muito animados. Além de serem muito bonitos por fora, também tem uma beleza interior. Olha, muito obrigado, deixa-me dar-lhe um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado, já fez o meu dia. Que querida. Não, isso aí é um jogo qualquer dentro do baixamento para enganar as pessoas. Aí, estás bem ou não? É sim, inscrito-se. O que é que tens de fazer para baixar isto um bocado? Tudo a seu tempo. O que é que a gente faz? Nada. O que é que os podíamos desmascarar? Era fazer uma revolução disso. As pessoas juntarem-se todas e fazerem uma revolução. É, uma revolução. Os impostos é que podiam baixar para a gasolina ser mais barata. Eu não posso dizer às pessoas para deixarem de comprar gasolina, não é? Porque é impossível. Há ricos que andam aí para trás e para diante, têm gasol pago, têm carros na conta do orçamento e quem se lixou é pinho. Prometem, 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 enquanto não vão para lá. Chegam lá, acabou. Telefona lá para os gajos para baixarem os preços. Não para quem? Então, temos que pagar a administração. Eles é que são os responsáveis. Eles é que ganham o dinheiro. Isto agora já nem com greve vai. E há muitas pessoas para trabalhar que precisam mesmo de carro. Portugal, daqui a uns anos, você, a minha neta e outros assim, vai ser uma desgraça se isto continuar assim. Não diga uma coisa dessas. Acredita. Olá, boa tarde. O que acha dos carros elétricos? Muito bons. Acha que são bons? Ótimos. O que é que o senhor acha das pessoas que dizem que são mais poluentes e que são piores? O que é que o senhor acha? Acho que devem ser burros. Electric? Yes, electric. Podês, mano. Ah, desculpa lá, a moto é elétrica. Pensava que eras, desculpa, pensava que eras indiano, pá. Pô, cara de indiano é um. Os veículos elétricos compensam? Eu acho que sim, pelo combustível que eu poupo. Trinta paus por mês, aumenta na luz. E andas à vontade? É. Ah, obrigado. E desculpa lá, até dito que tinhas cara de indiano, pá. Desculpa. Eu também tenho, olha para mim, também tenho. Estamos igual. Estamos mais escuros. Obrigadão, um grande abraço. Tchê, ia bem. Jesuíto, com caralho. Antes de terminar, queria só dizer que eu, além das entrevistas, também faço stand-up comedy. Temos postos, vocês? Fogo, que energia incrível, não é? Não está bom contar com esta, mas não. Às três da tarde estão vocês no TikTok a ver, o que é que achas que sou a homossexualidade? E agora estou aqui. E lancei dez minutos. Se quiserem ver, estão disponíveis no canal. Câmaras muito grandes, quanto é que me emprestam para eu ver as tetas à minha vizinha? Foda-se. Espero que tenham gostado do vídeo. Metam like, subscrevam e comentem o vosso momento preferido. E até para a semana. Pensa, porque é isso que eu sigo. Escreve José Bernardo para a semana, vai sair para a semana, no próximo... Não me nota. Muito obrigado e me goste de um bom dia. Obrigada não. Agora ainda por cima, vai dizer para a internet o que é que foi obrigado a dar-lhe a entrevista. Lá, 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 lá. Foi ou não foi? É muito complicado. Para veres o meu set de stand-up comedy que eu falei, é só clicares aqui.